Você sabe que o Batman já teve trocentos trajes diferentes, teve cinza, teve até vermelho, teve preto, com armadura, com capa sem capa, e hoje a gente vai ver os trajes do Batman nos quadrinhos e também nos jogos, beleza? E se você quiser ver um documentário que a gente colocou no Warner Play recentemente, não sei se você ficou sabendo sobre os trajes do Batman no cinema, tá aqui na descrição, beleza? Então bora conhecer um pouco mais do Homem-Morcego. Com 85 anos de história, era óbvio que alguém teria uma evolução nas roupas que usa, e o Batman não é diferente. Desde 1939, o Homem-Morcego já viu seu uniforme evoluir consideravelmente, mas ainda continua bastante parecido com o que era na sua origem. Dúvida? Então dá uma olhada nesses uniformes do Batman, mas antes, se você não se inscreveu ainda no Warner Play, agora é a hora! Dá um bate-clique ali no inscreva-se e vem com a gente que a gente tá fazendo um milhão de inscritos. E o primeiro uniforme do Batman era bem parecido com o que a gente imagina o personagem usando hoje em dia, com roupa cinza, símbolo do morcego no peito e cinto de utilidades amarelo e o capuz com orelhinhas. A diferença ali é que ele usava luvas roxas e as orelhinhas eram bem esquisitas. Ainda em 1939, ele teve uma atualização que trouxe luvas pretas e um capuz com orelhas mais verticais. Já no ano seguinte, o uniforme do Homem-Morcego recebeu a primeira grande mudança, que já ganhou mais cores com as luvas, botas, capuz e capa, agora aparecendo na cor azul. De resto, ainda estava tudo meio igual. Só que essa coisa de colocar mais cores no uniforme do Batman foi extremo em 1957, quando o herói mostrou ao Robin que tinha roupas de todas as cores do arco-íris. Por quê? Porque ele podia, Robin. E esse uniforme louco até deu as caras num episódio do Batman bravos e destemidos. Durante vários anos, o uniforme do Batman não mudou muito, mas nos anos 80, as coisas começaram a ficar mais sombrias para o Homem-Morcego. Com algumas histórias mostrando o uniforme todo cinza e preto, era só o começo para a grande mudança. Em 86, o Cavaleiro das Trevas ressurge, mudou a maneira como o Batman era visto por muita gente, deixando o personagem muito mais sério e sombrio, e o uniforme seguia o mesmo caminho. Todo cinza e preto, com um símbolo enorme no peito, o Batman mais velho era quase um tanque, que levava o medo para os bandidos. E esse uniforme e a versão com armadura ganharam uma versão atualizada nos cinemas, em Batman vs Superman, e não tem como, ficou muito legal. Com a influência da série animada em 92 e dos filmes, o uniforme do Batman nos quadrinhos e nos games ganhou algumas versões, todo preto, e com símbolo dentro de um círculo oval amarelo. Mas nada absurdo que durasse muito tempo. Com o lançamento de Batman Arkham Asylum, o uniforme do Batman se tornou algo um pouco diferente, por incorporar alguns elementos bem interessantes dos quadrinhos e filmes, e muito mais tático, protegendo bastante o corpo do Bruce Wayne e servindo como uma armadura, e ao mesmo tempo, arma de combate ao crime. Inclusive, a evolução do uniforme ao longo da trilogia é incrível, e mostra uma das melhores versões do visual do herói. Tanto é que o uniforme dele em Injustice, em Suicide Squad e Match League da Justiça, são diretamente influenciados pela roupa usada na trilogia Arkham. E aí, conta pra gente qual que é o seu uniforme preferido do Batman? Fala pra gente aqui nos comentários. E é isso aí, eu quero saber de vocês, qual que é o traje preferido do Batman nos quadrinhos e nos games? Coloca aqui nos comentários o que eu quero ver, beleza? Então eu fico por aqui, um abraço pra vocês, e uma coisa antes, você sabia que o Warner Play está no WhatsApp? É, procura lá nos canais, coloca o Warner Play e encontra um monte de figurinhas e um monte de conteúdos que a gente coloca lá, beleza? Um abraço pra vocês, até amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.